Salentíssimo senhor presidente, em exercício, Max Barros, senhoras, senhores deputados, galeria, imprensa e a todos que nos acompanham. Eu venho hoje aqui usar essa tribuna, não para fazer uma prestação de contas do que fiz, mas venho para fazer um agradecimento. O discurso que hoje profiro nessa tribuna é um discurso de agradecimento. Agradecimento a Deus, agradecimento a meus pais e, principalmente, agradecimento aos maranhenses dessa terra. Talvez daqui hoje parta o último pronunciamento que eu possa fazer nessa casa, visto que segunda-feira talvez não temos coro para a sessão. Então, não fiz discurso de inscritos, não fiz discurso em casa e falarei como sempre falei nessa casa, em tribuna, em qualquer outra ocasião. Falarei com emoção, a mesma emoção que me trouxe aqui. Há quatro anos atrás, só o céu e a terra desse estado foi testemunha da luta, da luta que me fez chegar a essa casa. Pelos caminhos mais estreitos e difíceis eu passei, pelas maiores dificuldades eu caminhei, caminhei com a benção de Deus e caminhei com aqueles agricultores, com aqueles descamisados, com aqueles pés descalços, com os doutores, com os universitários, enfim, com aqueles que acreditavam que a juventude poderia ter voz, vez e voto em um novo tempo que a nossa República haveria de ter. Nós, por dezenas de anos, vimos deputados passarem por aqui, nós por séculos vimos um parlamento atuar no Maranhão, mas esses 32.658 maranhenses ortogaram a mim o direito de ser diferente, de não ser igual, de poder copiar as boas ideias, mas sempre somando e sempre podendo trazer benefícios a eles. Foi eleito aos 21 anos, o deputado estadual mais jovem da história do Brasil, isso é um título que carrega no peito com muita honra. Até hoje, durante mais de 150 anos de parlamento no Brasil, nenhum deputado foi eleito mais novo do que eu. Comecei o meu trabalho, um jovem, cabeludo, muito novo, com cara de menino, me recordo de uma vez até que fui barrado no gabinete de Brasília, ao entrar, a pessoa falou assim, é, você vai para onde? Eu falei, não, eu vou aqui no gabinete de presença, não, cadê seu pai? Eu falei, não, deputado sou eu. Não, você não é deputado, não tem deputado novo desse jeito. E eu tinha 21 anos na época. Por isso, aumentou ainda mais, Armando Louro, como você e o seu filho, Vinícius Louro, haverá de ter aqui. Aumentou a minha responsabilidade. Eu não poderia ser mais um deputado. Eu tinha que fazer um trabalho diferente. Eu tinha que escutar as vozes roucas da rua e trazer essa casa e concretizá-la. Consegui, no primeiro ano, ser presidente da Comissão de Assuntos Municipais e Desenvolvimento Regional. E numa comissão esquecida, abandonada, cujo ninguém aqui queria ser. Eu me lembro que eu fui escolhido presidente. Trouxe do fundo da gaveta, deputado Marques, vossa excelência testemunha. Trouxe do fundo da gaveta o projeto da criação dos municípios. E uma comissão esquecida, em pouco tempo, se tornou a comissão mais popular e a comissão que mais atuava nessa casa. Estudamos mais de 100 projetos de emancipação. Concluímos que, segundo a nossa resolução, 32 poderiam ser emancipados. Fomos à Brasília com mais de 5 mil maranhenses. Mexemos aquela panela, a panela que era esquecida, mexemos ela. Esquentamos e trouxemos ao povo, que são hoje mais de 10% da população desse estado, ao povo desses povoados, uma esperança. Que era eles poderem se tornar cidade. Lutamos na Câmara, lutamos no Senado. Perdemos com o veto presidencial. Perdemos de novo na Câmara. Mas eu haverei de carregar essa chama e carregar essa bandeira. No segundo ano, fui presidente da Comissão de Saúde. E quando eu andava nos hospitais, pois entrei aqui como estudante de medicina e Deus hoje me faz médico, eu me recordo de andar no corredor dos hospitais e ver as pessoas sem leito, de ver as pessoas jogadas no corredor, de ver os postos de saúde sem medicação, de ver os postos de saúde sem médico, sem enfermeiro, sem ninguém para atender aquele povo humilde da sua cidade. E aquela senhora que não fazia o controle da sua hipertensão, chegava ao socorrão com derrame. Aquele senhor que não fazia o controle do seu diabetes, chegava infartado no socorrão. E o que fazemos? O que fazemos diante disso? Lutamos para que o governo federal ampliasse o investimento na área da saúde, já que o Brasil, em todo o mundo, é um dos países que menos investe. Investe apenas 3% do seu PIB. Brigamos para que botasse mais de 6%. Fui o terceiro ano de mandato, fui presidente da Comissão de Assuntos Municipais e reeleito, fato inédito então nessa casa, lutando sempre pelas minorias, lutando por aqueles que foram esquecidos, por aqueles que foram abandonados durante décadas e décadas de parlamento. hoje, depois de vários requerimentos, requerimentos que concedem benefícios a pessoas com doenças crônicas, que conferem benefícios a acamados, que conferem benefícios a idosos, que conferem benefícios a deficientes, depois de vários projetos de lei, projetos de lei que hoje são usados no Estado inteiro, depois de várias indicações que hoje se tornaram colégios, se tornaram postos de saúde, se tornaram hospitais. Deputado Fufuca, o V. Ex. faz um grande discurso, mas nós temos a ordem do dia 10h30 e depois nós vamos ter os blocos, o tempo dos blocos e o V. Ex. pode voltar para a tribuna. Peço a compreensão de V. Ex. Deputado, será o último pronunciamento que farei. É, mas tem um regimento da casa que deve ser obedecido. É, então, visto que o presidente não me dá a sua benevolência, eu voltarei daqui a alguns instantes para terminar o meu pronunciamento.